Olá, bom dia para você. Eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. Uma reunião ministerial está sendo realizada neste momento no Palácio do Planalto. Os ministros avaliam o avanço da doença no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro não participa, pois existe a suspeita de que possa ter contraído o coronavírus durante viagem aos Estados Unidos. Várias medidas já foram tomadas para atender a população e reduzir impactos na economia, como a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os aposentados. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Luana Karen. Oi Luana, bom dia. Olá Roberto, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, está reunido neste momento com 10 ministros de Estado e outras autoridades do governo federal aqui no Palácio do Planalto. Entre os ministros estão presentes os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes. Eles estão discutindo os desdobramentos do coronavírus no Brasil, avaliando as medidas que já foram tomadas e podem, inclusive, tomar novas medidas. Há uma expectativa grande quanto ao resultado da contraprova do exame feito no presidente Jair Bolsonaro. O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garden, testou positivo para o novo coronavírus e está em isolamento. Foi criado um grupo de monitoramento no Ministério da Economia para tomar as medidas necessárias para reduzir os impactos dessa crise. As primeiras providências têm como foco a população mais vulnerável ao coronavírus, os idosos. Entre as medidas está a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas. Essa antecipação vai ser paga agora em abril. E também foi suspenso por quatro meses o exame de vida, a prova de vida dos beneficiários do INSS. Bom, uma outra informação, o aplicativo Coronavírus SUS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que está disponível nas lojas de aplicativos, teve o seu código aberto pela área de tecnologia da pasta. Com isso, outros países vão poder adotar a tecnologia e fornecer as informações aos seus usuários com as adaptações, claro, de idioma e geolocalização. Roberto, voltamos com você. Está ótimo, Luana. Muito obrigado pelas suas informações. A Receita Federal recebeu até agora mais de 3,8 milhões de declarações do Imposto de Renda. Isso representa quase 12% do total de 32 milhões de declarações esperadas para este ano. O prazo para enviar o documento é 30 de abril. Todos os detalhes e o programa para preencher a declaração estão disponíveis no site da Receita Federal. A gente fica por aqui. Você pode também continuar bem informado pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.